Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando aqui rapidinho para desejar a todos vocês com Feliz Dia das Crianças que vocês tenham um Dia das Crianças muito divertido, muito maravilhoso e para os pais de vocês também, todo mundo é criança, até quem tem 3.999 nomes não é mãe? Você é uma criança mãe? Sim Ah, o Feliz Dia das Crianças está para todos, não é o Feliz Dia das Crianças mãe? Feliz Dia das Crianças Tchau